Semana negra para o Twitter. Depois de terem sido anunciados despedimentos em Catadupa, Elon Musk, proprietário e diretor executivo da empresa desde finais de outubro, vem agora deixar o alerta. Nas palavras do bilionário, a empresa pode entrar em falência se não forem encontradas novas formas de financiamento. Numa carta dirigida aos funcionários, o responsável avisa que, sem receitas de subscrição significativas, existe uma boa hipótese da empresa não sobreviver à próxima recessão econômica. Os despedimentos em massa e o aviso do pagamento de contas verificadas levou vários anunciantes a suspender os seus gastos com a rede social, cujo modelo de negócio depende em grande parte da publicidade. É por essa razão que Musk tenta agora virar-se para outro tipo de serviços pagos. A Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos também já manifestou preocupação na sequência dos episódios dos últimos dias.